Fala aí, tudo tranquilo? Dica número 29 para você ter sucesso como motorista de aplicativo. A dica de hoje vai ajudar você a evitar de levar multa quando transportar criança dentro do carro. Uber não se enquadra na mesma categoria que táxi, que micro-ônibus. Uber não é veículo de aluguel. Não tem placa vermelha, não é veículo de aluguel. Uber, Pop, transporte para o aplicativo é carro particular. E carro particular está dentro da lei que requer, que obriga, que exige que para transportar crianças dentro do carro você tenha os devidos acessórios de segurança. Então conforme a idade, a gente já falou aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima, tem bebê conforto, tem cadeirinha, tem assento de elevação, mas enfim, para transportar crianças dentro do carro você tem que ter o devido acessório. É responsabilidade do motorista ter esse acessório? Não. É responsabilidade dos pais ter o acessório para transportar a criança. A responsabilidade do motorista é não aceitar essa viagem ou se aceitar saber que se acontecer alguma coisa, a culpa é do motorista. Ah, mas o pai pediu... Não, a culpa é do motorista. Qualquer coisa que aconteça com os passageiros, a culpa é do motorista. Você que aceitou fazer a viagem sem o devido acessório de transportar a criança de qualquer jeito dentro do carro. Você, motorista, que aceitou. A Uber deveria... Os aplicativos deveriam dizer para os pais que não devem. Eles não dizem, eles são sacanas. Eles jogam o problema, eles devolvem a responsabilidade para o motorista para dizer olha, eu sei que não pode, mas se você quiser levar, o problema é seu. Eles podiam botar um alerta na tela do celular ou mandar uma orientação para o passageiro dizendo, ó, transporte de crianças dentro de um automóvel particular somente com os devidos acessórios. Mas eles não dizem, eles jogaram para nós. E o que que a gente, nós motoristas, podemos fazer nessas situações? Uma, eu já falei, é não fazer a viagem. Ou ter os acessórios e aí começa a complicar. Ah, como é que eu vou andar com um bebê comporto, uma cadeirinha dentro do carro? Mas tem um acessório que ele é pequeno, compacto, barato, coisa aí de 20, 30 reais você compra. Cabe no canto do seu porta-mala tranquilamente, não atrapalha. E resolve aí quase que 70% dos problemas. Que é o que? O acento de elevação. Custa uma bicharia, como eu já falei, de 20 a 30 reais aí você compra. Esse aqui eu paguei 25 no supermercado. Deixo ele guardado lá no meu porta-mala. Quando aparece uma criança com idade entre 4 e 10 anos, que é a idade do acento de elevação, eu digo para os pais, ó, eu transporto, mas tem que ser um acento de elevação. Grande maioria acha bacana, acha legal que eu tenho acessório, que eu estou preocupado com a segurança da criança e ganhei já elogios, ganhei avaliações, ganhei até gorjeta. Ah, mentira! Já ganhei gorjeta assim, tipo, pô, que bacana. E na hora de pagar em dinheiro ele arredondou a viagem para cima de 32 e ele me deu 40. Porque eu mostrei-me preocupado com a segurança do filho dele, na verdade com a minha também, para eu não ganhar multa e não levar bomba, né? Porque a gente sabe, se acontecer qualquer coisa, a culpa é nossa. A gente que responde depois, judicialmente, criminalmente, civilmente, por transportar uma criança sem o devido acessório dentro do carro. Então, para resolver quase que mais da metade dos problemas, compra um acessório desse aqui, é baratinho, cabe no canto do carro, não atrapalha e você vai poder daí transportar crianças acima de 4 a 10 anos sem problema nenhum, sem risco de ganhar multa e a multa não é barata. Então, para não se incomodar, evite fazer viagens com crianças menores, que os pais não tenham o devido acessório. E para crianças maiorzinhas, você pode levar esse acento de elevação no seu carro e assim resolver de uma vez esse problema, não ter dor de cabeça e poder fazer aquela viagem de forma bem tranquila, porque não vai ganhar multa, não vai correr risco nenhum, não vai ter problema, ok? Gostou desse vídeo? Ele faz parte da série 60 Dicas, a playlist agora no final do vídeo. Clica ali, assiste, já tem 28 Dicas lá com essa aqui, 29, que vão te ajudar a ganhar dinheiro, ter sucesso, enfim, ser um excelente motorista. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!